A CIDADE NO BRASIL É uma sensação muito boa de estar em um grande clube, que é a Sampdoria. Espero me adaptar ao máximo com meus companheiros. Já senti o dia-a-dia do clube, já vi o quanto eles me acolheram bem. E não vejo a hora de jogar e vestir essa camisa e dar alegria aos torcedores. Agradeço muito ao presidente Ferreiro por a oportunidade que está me dando. A comissão toda da Sampdoria. Uma nova etapa na minha vida. E estou muito grato por estar aqui. E vou dar muito orgulho a todos. Seu jogador tem uma boa estrutura. Jogador rápido. Jogador que gosta muito do um contra um. Jogador habilidoso. Agora, junto com meus companheiros, espero dar o máximo aqui. Junto com esse clube maravilhoso. E não vejo a hora de poder atuar. O professor que avalia bastante a linha de quatro defensiva. Estou trabalhando bastante nisso. Já olhei alguns vídeos. Ele vem conversando bastante comigo. Estou aprimorando a cada dia mais nos treinamentos. E junto com meus companheiros, estou me alertando. Estou me ajudando bastante. Isso é importante para chegar no jogo e sair da melhor forma possível. Toninho Cerezo, campeão com Sampdoria. Espero ser campeão aqui também. Sampdoria tem uma trajetória muito linda com os jogadores brasileiros. Estou aqui para dar sequência, junto com meu companheiro Rafael também, que está aqui conosco. E essa história com o brasileiro é muito linda e eu estou aqui para dar uma nova sequência. Nos primeiros dias que eu cheguei, Rafael ainda não estava. Barreto me ajudou bastante. Por questão de ser paraguaio, acabou facilitando. Também os jogadores, tem alguns que falam espanhol e isso ajuda. Junto com a comissão também. Mas agora com o Rafa chegando aqui, melhorou bastante. E espero me adaptar ao máximo junto com meus companheiros. No Brasil, tem samba. Eu gosto muito quando não estou dentro dos campos, passar escutando música, praticando samba, que é no Brasil. E tenho muitas tatuagens, acho que vocês já viram. Mas uma muito importante é essa que eu tenho no rosto, que é um Batman. Tenho um filho de quatro anos, ele gosta muito do Batman. Então essa aqui é em homenagem a ele. Diversas as demais que eu tenho para ele, mas essa tem um significado especial. No Brasil, derby é muito forte entre São Paulo e Corinthians. Grande rivalidade, uma grande história também. Mas hoje aqui na Sampdora, o clássico é contra o Gênova. E clássico não se joga, se ganha. Então a gente está muito focado nisso, em todos os jogos. Mas quando tem clássico, a gente já sabe que a equipe que menos erra é a que ganha. Então a gente vai chegar muito focado para cometer nenhum erro, porque a gente precisa vencer. Meu objetivo aqui na Sampdora é crescer junto com a equipe, fazer um excelente campeonato. Que a gente possa alcançar as primeiras posições. E vejo uma evolução muito grande nessa equipe. E vamos dar muito o que falar ainda nesse ano desse campeonato italiano. Os torcedores da Sampdora sempre me acolheram bem nos lugares que eu vou. Tenho um carinho muito enorme por mim. E gostei desse acolhimento. Fui recebido de braços abertos. E os torcedores especial da Gradinada Sul. É um carinho imenso. E não vejo a hora de dar alegria para vocês, entrar no estádio, sentir o calor de vocês. De vibrar junto conosco, a cada partida, a cada vitória, a cada entrega. E não vejo a hora, como eu falei, e estou aí. Muito obrigado. Amor é capoeira. Amor é capoeira. Amor é capoeira. Amor é capoeira. Amor é capoeira.